Deixa eu falar com o telespectador. Nessa hora que eu me divirto, Lamonier, Alves, o pessoal pediu pra eu falar ontem. Ontem o pessoal pediu pra te falar hoje. Você entendeu? Pediu pra te falar ontem que você foi medir meu cabelo com a régua e que era pra eu continuar usando do jeito que você mediu. Então eu vim hoje em homenagem. E amanhã eu vou vir de novo assim. Hã? Três dias direto. Bonito. DDD 33, 99, 11, 14, 43. Enche o telão. Boa tarde, Nico. Hoje minha filha, Thalita Fonseca, completa 18 anos. Pensa numa menina bonita que chegou aqui no telão do Bejela lá, ó. Que Deus abençoe com muita saúde e felicidade de seus pais. Pepe e Vanusa. Aqui, ó. Fala a verdade. Vou perguntar os dois, porque a Vanusa é linda, não é? Puxou o Pepe ou não puxou? Não! Ô, Pepe. Eu tô tentando te ajudar aqui, Pepe. Sua filha é linda. Mas como que se parece com o Pepe, rapaz? Não! Ô, Thalita. Um beijo pra você, Thalita. A gente te ama, né? A turma que dá mais antiga, igual o Leoporto, Jonathan, Bittencourt. A turma lembra dela bebezinha, né? Bebezinha, né? Ela fazia 18 anos. Ela joga futsal, né? A bola pesada joga. Joga futsal. Campeão de futsal. Joga aí na seleção de Valadares. Thalita, um beijo pro C. E um beijo pro Pepe. Pepe. O nome dele é Pedro Paulo. Ninguém conhece. Um dia o rapaz chegou e eu quero falar com o senhor Pedro Paulo. Aqui não trabalha essa pessoa. Hã? É o Pepe. Um beijo pra ele. E pra Vanusa, esposa. Um beijo pra família querida. Boa tarde, Nico. Você é mil! É, meninó, que eu dou esse grito mil aqui. Chega a tremer aqui, viu? Mil! Em Alpercata, a audiência é total. Inclusive, eu estive aí, almocei no Corrego dos Martins. Comida boa, viu, menino? Inclusive, ô Romildo. Ué, você tá indo lá? Nos meus contatos, Gabigol? Que conversa é essa? Ô Romildo, eu estou aberto a convites ao Alpercata. Não por esses dias. Porque esses dias eu tô com bastante ocupado. Mas a primeira semana de setembro eu tô aí. Tô chamando. Boa tarde, Nico. Eu não perco seu programa nem um dia. É isso aí. Chama a audiência fiel. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E se eu não tiver aqui, Lamone? Quem ele assiste? Saulo Bernardo! Saulo Bernardo! Estou sempre ligadinho no BG. Sou o Manuel de Patinga. Grande Manuel! Tamo junto, garoto! Boa tarde, Nico. Manda um alô pra todos na cidade de NAC que estão te assistindo. É o Sandro. NAC, querido. Um beijo pra vocês. Vamos mandar um balanço pro NAC lá pra treinar ele? Balança, NAC. Aí sim, hein? É, esse menino tá bom. Lamoneia tá treinando ele aí. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Não, eu vou ler de novo. Boa tarde, Nico. Diz ela. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Meu o quê? Que ela falou? Boa tarde, Nico. Não sei o quê, não sei o quê. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Meu chocolate... É isso mesmo. Ó, o C. Ó, o C errado. Ó, o diretor falando que eu sou o chocolate dele também. O que é isso, diretor? Ih, rapaz. Que é? Negresco? Sou a Marta Miranda de Coronel Fabriciano. Marta, Marta. Um beijo pra você, Marta. Esse povo me deixa doido aqui, Marta. Você me chamando de chocolate. Eles colocando a música de chocolate aí, ó. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Nico. Moreno chocolate. É isso. Ainda colocou o emoji. Nico, é sempre uma satisfação participar do BG com o apresentador de maior audiência. Ah, eu que fico aqui lisonjeado recebendo tanto carinho e tanto elogio. Vocês são bondosos demais comigo. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. O Isaías Lucas, ele está completando um ano e onze meses. Manda um balanço pra ele. Sou a Cida Aguilar de Frenos. É Cida. O balanço vai pra ele agora. Balança, Isaías. Tamo junto. É. Vocês falaram... O diretor não aguentou, não. Antes que venha outra escrito chocolate, ele fala... Vamos pro intervalo que eu não aguento. Na sequência. Agora só sofreu, hein, diretor. Então... E aí...